Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje estamos aqui no All Stars Nickelodeon, acho que é assim o nome do jogo. Mas então bora começar aqui, esse gamezinho aqui, bora testar como é que ele é, primeira vez jogando. Deixa eu só, vamos só entrar no game aqui, que tá... Aí, foi. Vamos aqui ó. É, vamos no modo Battle, só pra nós ver como é que funciona. O projeto é online, o game. Bora, quero ir nesse daqui. Quero ir nesse daqui ó. Ó, tem um monte de personagens pra gente escolher aqui, tudo da Nickelodeon. Vamos ver se tem aquele... Tem quase todos os personagens do Bob Esponja. Esse aqui eu não conheço. Esse aqui também não. Esse aqui eu conheço. Esse daqui, acho que é do Lod House aqui. Ou não? Acho que não, né? Não sei se eu conheço. Esse aqui eu conheço. Ah, esse aqui eu conheço. Tratouroga Ninja. É... Warpish. Deixa eu ver. Garfield, conheço também. Obrigado. Lucy. Ah, é do Lod House mesmo. É... Esse aqui eu não conheço também não. Nickel. Ah, eu vou com o... Vou com o Patrick. Vamos com o Patrick então. Red. Ué, mas... Vamos pegar esse daqui. Player. Não, eu quero o Patrick, cara. Player. Level 3. Não. O Plankton. O Plankton. O Plankton. Não, cara. Eu não quero adicionar o meu. Não, filho de Deus. Eu quero o Pat... Não. Vamos escolher o Bob Esponja também. Vamos escolher o último aqui. Vamos pegar um do Tataruga Ninja. Vamos pegar esse aqui. É o Rafael, logo. E agora? Como é que faz pra mim jogar? Go to pack. Run. Não, peraí. Eu não preciso adicionar tudo isso aqui. Eu acho isso. Eu quero o Patrick. Eu quero saber como é que é entrar pra jogar, né, filho? Mas não tá dando certo, não. Aí, foi. Acho que agora sim, vai. Go. Vai. Eu sou o Patrick contra o Rafael. A Corra... A Gorra. Acho que é Gorra. O Corra, sei lá. E o Bob Esponja. Vamos ver como é que funciona o game. Como é que eu entro ali? Peraí. Aí. Foi. O senhor, o Patrick... Rapelando tudo aqui. Pula. Como é que pula, cara? Calma aí. Prende. O Patrick comendo ali. Como que pula, mano? O Patrick virou... Olha. Olha isso. Olha isso. Olha o Patrick. Olha o Patrick. Você é louco. Patrick das estrelas. Lá o Patrick, rapaz. Soltando fogo na bundinha. Lá o Patrick. Oi. Oi, rapaz. Eu quero saber como é que pula só daqui de volta. Como que pula, cara? Tipo... O único jeito de ele é voltar pra cima. Ah, é tipo... O Brawl rala, cara. Não sei se alguém já jogou Brawl rala. É tipo isso, cara. Você tem que jogar o cara pra longe. Oh, o cara jogou pra longe. Eu não sei como é que pula, mano. Olha. Ah, é. Consegui. Olha isso, mano. Olha isso. Patricão veio. Olha o Patrickão veio. Olha. Jogou pra longe. Nossa. Jogou pra longe. Olha isso. Nossa. Deixa eu prender. Pera aí. Vamos ver como é que pula. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Ah, aprendi agora. Ah, agora aprendi como é que pula. Vem, Patrick. Agarra a moezinha aí. Não precisa cair também, né? Nossa senhora. Pega o boss punch. Pega o boss punch. Ó, o boss punch. Ô, você não é meu amigo ou eu sou o Cafumango? Ó, ó. Ó, ó. Ó, o Patrick. Se manda, se manda, se manda. Não. Ó, ó o Bob Esponja, rapaz. Amizade. Amizade é o quê? Patrick. Ó, Patrick, rapaz. Matou o Patrick. Não gosta de botar os dois ali. Ah, Patrick. Mataram o Patrick. Não pode matar o Patrick. Ah, quem ganhou? Amigo? 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 Amigo mesmo, né? Amigo. Vamos ver se... Vamos pegar uma partida... Nossa senhora. Mandei longe, mandei longe, mandei. Ó, o Patrick. O Patrick. O Patrick foi um músculozão, ó. Patrick da barrigada. Barrigada, Patrick. Não, não, Patrick. Deixa não. Deixa não, Patrick. Ô, Patrick. Isso, 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 isso. Manda, manda ver, manda ver. Cadê? Vem, nenenzinha. Vem, nenenzinha. Paca. Não, Patrick. Deixa não. Ó, senhora. O Patrick mandou ver. O Patrick mandou ver essa. Ó, o Patrick dando uma mudadinha. Cadê o Patrick dando uma mudadinha, mudadinha? Calma. Patrick, manda ver. Manda ver, Patrick. Ô, caiu, Patrick. Não anda longe, Patrick. Bob Esponja ladrão do caramba. Rebunão. Não, não anda longe, não. Ok. Bob Esponja fila lá. Ah, bosta, morri. Vem, cai, meu filho. Pega o Bob Esponja. Isso. Bob Esponja morreu. Morreu. Não. Deixa não vir. Ô, Patrick, cara. Peraí. Ó, Patrick, mano. Ô, Patrick. Não. Bate o Patrick não, filho. Que o Patrick é da bundada. Da bundada. Não, o Patrick, filho. Toma. Não. Ó, o Patrick. Vem. Vem. Ó, o Patrick. Ó, o Patrick. Ó, o Patrick. Não. Joga o Patrick fora. Ô, vagabundo. Amigo é, ó. Amigo é, ó. Sai fora, ó. Caramba. Ah, Chantar o quê, ó. Aqui é o Patrick Estrela. Não cai, não. Tô com uma vida só. Bob Esponja é amigo. Caramba. Não confio no você, não, Bob Esponja. Não confio, não, mano. Isso é pilantra, mano. Isso é pilantra. Aí, toma também, ô, vagabundo. Aqui é o Patrick Estrela. Ó, toma. Não, joga o Patrick fora, não. Vagabundo. Toma, toma. Toma. Da próxima. Ô, toma. Aqui. Vai. Toma. Vem, vem. Joga o Patrick. Aí. Patrick Estrela. Não. Não cai, não. 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 Patrick Estrela. Não. Não. Olha o vagabundo. Um já foi. E eu também tô com a Zina. Tá os dois só cavabundo lá de novo. Não. Não, Patrick Estrela, não. Não, Patrick Estrela, não. Caramba. Não. Patrick Estrela, não. Eles vão acabar comigo, esses mano lá da Zaneta. Olé. Não. Não mata o Patrick Estrela, não. Ah, mataram. Ah, que droga. Pera aí. Vamos jogar uma... Modo... É... Vamos jogar um modo... Normal. Tipo, com pessoas mesmo. Ah, lógico que eu vou perder, né, velho? Vamos ver. Vamos tentar aqui. Vamos partir da... Battle... Ah, não. Mas é a mesma coisa, eu acho, né? É tipo como se fosse o Brawl Halla. Não sei se alguém já jogou Brawl Halla. Faz isso. Deixa eu ver. Vamos ver. Vamos ver. Tech 2 Server 8, ó. Vai, eu vou com o Boss Point, velho. Ah, não queria o Boss Point não, mas tá bom. Vai. Vamos escolher um lugar aqui. Eu quero ir com... Ah, vai. Eu vou com o Boss Point, velho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, vai demorar muito, cara. Ah, peraí, vamos ver. Acho que agora vai. Interessante o game, cara. Ah, parece que o cara vai com o Boss Point também. Boss Point contra o Boss Point. Vamos ver. Vamos ver quem que é melhor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha o cara, olha o cara. O cara já começou... Já morreu, já, louco. Calma, calma, calma. O cara tá morrendo sozinho, mano. Opa, matou eu. Esse cara é meio louco. Ele se mata sozinho, mano. O cara se mata sozinho, louco. Entendi foi nada. Ganhei, né, mãe? Entendi foi nada, mano. O cara se matou sozinho. Agora eu vou com o Garfield. Vamos, vamos. Dezoito, dezoito, dezessete, seis, quinze, quatorze. O cara vai com o Boss Point de novo, será? Onze, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Bum, 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 bum. Tchoo, raa, go. Garfield vs. Bob's Point. Vamos ver, vamos ver, vamos ver agora. Vamos ver. Demora essa tela, mano. Vamos, 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 bora, bora. Demora ele entrar, cara? Hum. Aí, foi. Bora. Esse cara é meio louco, mano. Ele se mata sozinho. Lá. Não tem nem graça de jogar com o cara, mano. O cara se mata sozinho, mano. Não tem nem graça de jogar com o maluco, mano. Ué, você não fez nada, não, fi? Ah. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o like e se inscreva no canal. Bem, eu trouxe aqui só pra vocês verem como é que é o game. Acabei achando ali pra jogar. E achei interessante pra vocês verem pro canal, beleza? Então é isso. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Falou e a nóis. E fui. Tchau, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.